O parceiro aqui, faz muito barulho que ele é bravo, cola pra cá meu mano, Apolo! Já naquele pique, vamos como? Cola pra cá meu mano, Breno! Mano, sem maldade, o bagulho vai ser sincero, eu espero, mano, nada menos de você do que a vibe. Então, por favor, você que quer muito sangue, você que quer ver no da merda, Levanta as duas mãos pro alto aí, na maldade, solta o beat, solta o beat, deixa a merda acontecer, puxa o grito. Afora o ataque, certo? E aí, dá maldade aí, vai no pessoal, quero ver o bagulho daquele jeitão, tio. Pergunta a camisa com o olho, se eu paro na meia, eu te dando no public jack. Vai se dar no 3, vai se dar no 3. Pergunta a camisa com o olho, se eu paro na meia, eu te dando no public jack. Pode chegar no 3, pode chegar no 3, vai se dar no 3, vai se dar no 3, vai se dar no 3, vai! E vem, uuuh, uuh, 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 uuh! Não tem caralho, não tem caralho, não tem caralho. Pô, 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 pô. Rima de 3, 2, 1, e lá! Lembro de nós, quando começou Nibirá. Quem falou que não ia dar em nada, falou mentira. Mas eu sei que nós te inspira, e esse jogo vira. Por isso que o sangue jorre e os moleque assassina, então só vem Meu mano, é o mesmo calçadão de uns 5 anos atrás nessa improvisação Só que tem bem mais gente, isso é um mar de gente Uma pena que o resultado não vai ser diferente Porque nas antigas eu te matei, já fiz limpa aqui em Guarulho Sem maldade eu já sei que eu já te empurro Porque eu sou inteligente, logo menos é Natal, toma a derrota de presente Você não me mata no presente há 5 anos atrás você colava E hoje você pede pro Breno Zetrot, eu não tô de balaclava Mas minha balaclava, mas minha balaclava No grano do Apolo que antigamente era bomba, na minha frente ele trava Beat, eu pego o beat na minha palma Beat, sabe que hoje eu arranco sua alma Beat, que coisa, eu arranco sua alma Estalo, eu sou Thanos, Apolo na minha palma Aê rapaziada, e que barulho para esse round? Aê rapaziada, eu sou do Beno Zetrot Bagulho que foi sincero Porto de Rimas Barulho para que costumasse as rimas do meu, Mano Abolo O que é isso? Diferentemente, que acho que deu o Breno Zetrot Barulho para cima de Breno Zetrot O que é isso? Breno Zetrot E tudo que vai? Boca! Olha a pedrada, quem não levantar a mão tá moscando, certo? Queria pedir a todos pra levantar a mão, vem na vibe. E aí, Fabião, vai no fundo, vai lá. E aí, não bate, vai aí, Fabião. Nunca perdendo nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer. Nunca perdendo nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer. E vem, wow, 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 wow. Rima de 3, 2, 1, Rima! Pego a levada que eu faço, eu encaixo no beat, cê sabe, nego, eu faço diferente. Bênus que é bom e te quebra, tá ligado, cê não regenera aqui, mano, eu sou a subvertente, eu sou tipo o rei, não, só do Detroit, sou o rei do Detroit, do trio e do Jersey. Então quando você esquima contra mim, você se fode, não tem pra onde correr, então simplesmente verse. Calma, que eu faço a parada que é boa, nego, você é um vacilão. Hoje sua cara vai pro chão, você não entende a parada do seu coração, que bê nos para. Pego ele com a minha mão, você repara, sabe, nego, que eu vou te explicar no pro e você falou que era mortal combate, você vai morrer, eu tô em último lugar. Mano, mano, cê é cuzão, só pegar o beat que cê sabe na sua mão, cê falou que eu tô na sua mão. Essa aqui é a intriga, eu me diminui, depois saí, sou homem formiga, saí fora do seu campo de visão. Quando eu tô rimando, eu tô com concentração, pra mim você é um emice fraco, que você é o dano, só te causa no dano, só te mato, porra. Como se eu acabasse com a sua vida, quando eu rimo aqui nessa batida, pega a visão do beat que eu tô com swing, eu sou o Drift King, como se estivesse no filme, veloz e furioso no raciocínio cometendo um crime, porque você falou que cê é o rei do trio, não importa cê é o rei, cê vai pra puta, que pariu. Terceiro! 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 Terceiro round na casa, já tá chegando o momento, hein? É isso. Aqui tá os três melhores da noite, já passou, vamos puxar esse. Vamos treinar esse grito aqui, ó, que esse grito vai ser o da final, o primeiro da final. Puta que eu pariu, o Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem, vem! Puta que eu pariu, o Caldeirão é a melhor vibe do Brasil! Go! 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 Isso não é de caralho! 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 Pô, 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 rá! Uh, achei que ia errar, hein? Yeah, yeah! 3, 2, 1... U, liga! Cê falou pra Ui, para a puta que pariu, por isso que contra o Breno, os manos cê se fode. Já questão de puta, na minha rima eu tenho luta, e o beat aqui não é Detroit, você vai entender a minha assimilação. Por esse motivo hoje eu te deixo de luto, não é Detroit nem é drill, eu vou pra puta que pariu, vou pra puta que pariu, quem mata puto. Cê tá ligado, meu parceiro, mas seu verso é comum, você nesse minuto falou que cê mata puto, mas aqui nessa praça, meu parceiro, eu não sou um. Sou MC responsa, que bate de frente com o oponente, você já tá ligado, meu mano, você não pode, no beat cê não faz o hip hop. Te mato nesse trap, nesse bill, até no funk ou no Detroit. Cê não mata no funk ou no Detroit, o Breno Zem qualquer beat deixa no chão. O oponente que falou que rima na praça, mas rimava na praça, barulho do pulsão, não tinha audição. Não tinha adição, tem maldade hoje mano, mata esse arrombado. Aqui do lado, tem a praça dos estudantes, e aqui tem a calçada dos estudados. É, cê tá ligado, eu faço o verso com amor. Calçada aqui mano, é dos estudados, não é dos frustrados, mas aprendi que na vida o tempo é professor. Você falou até sobre o barulho do busão, eu entendi meu mano, no verso cê não é ligeiro. Eu peguei o barulho do busão e fiz um sample, pra mostrar que meu talento nunca foi passageiro. É, nunca foi passageiro, sem maldade camarada eu te espanco. Eu sou verdadeiro, sabe porque você não é passageiro? Não sabe a hora certa de entrar no banco, de tá no campo, por isso que eu te espanco. Olha mano, Breno Zaque rima beça, a sua cabeça me lembra um busão. Porque eu torço ela igual catraca reversa. Catraca reversa, cê tá ligado meu parceiro que eu faço improvisado. É, você me lembra até aqueles busão grandes, porque nesse momento você tá sendo sanfonado. Mas calma que agora essa é a vingança, o seu pensamento é de criança. Eu sou o que fica no meio do busão, sabe porque otário, essa é a hora da cobrança. É, essa é a hora da cobrança, mas calma que minha rima que é versada. Hora da cobrança, você tá na minha vila, eu sou Chaves, hoje te recebo na pancada. Então, cê vai entender, sabe porque camarada aqui não causa intriga. Muito engraçado, eu te mato e na semifinal, e na final eu aguardo sua barriga. Não, ele não vai pra final, porque tá trombando agora um oponente. Calma, tá se garantindo, isso tá legal. Pra mim você nunca foi concorrente, te bati o áudio inteiro num assunto diferente. Pra mim você não é o MC que tem agora bala no pente. Realmente cê vai chamar o seu barriga pra cobrar o aluguel que eu aluguei na sua mente. Puta que pariu! Caldeira! Tá porra! Tá porra! Que batalha foda! Pelo de possui os moleque aí, Caldeira, o caralho! É isso! Aí, rapaziada! Vamos lá, certo? Mano, foco na votação, vote pra um só! Forne de rimas! Marcos pra que cutiou as rimas do meu parceiro, Breno! Vamo! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo Vamos lá, alto e pau só Barulhos, barulhos pro Brenos Barulhos pro Apolo Apolo, certo?